Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou falar do meu assunto favorito neste vídeo, que na verdade eu tô gravando em live. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de novembro de 2020, porque dia 18 de novembro é o dia do colecionador. E aí eu chamei a galera aqui no chat da plataforma concorrente do YouTube, que o YouTube não gosta de que fale o nome, mas o editor vai colocar aqui maravilhosamente, pra gente falar sobre colecionismo. E eu tinha feito uma caixinha lá no Instagram, uma caixinha de perguntas, inclusive me segue no Instagram, tá? Se você não me segue ainda, me siga no Instagram, beleza? E aí a gente vai responder algumas dúvidas a respeito desse tema. Como é colecionar, como é ser um colecionador, se você barganha, esse tipo de coisa. Sabe o que eu achei mais legal? Quer dizer, mais curioso, não é tão legal assim? Mas muita gente me mandou, me respondeu a caixinha, dizendo que nunca tinha ouvido o termo colecionismo. E o colecionismo é o fato de ser um colecionador, de colecionar, de possuir uma coleção. E aí, tem até uma pergunta muito interessante aqui, do Luan Anatema, que ele disse o seguinte, gente, ó. Ele perguntou, as pessoas confundem colecionismo com consumismo? Já te chamaram de consumista? E olha, já me disseram, ah, nossa, mas você gasta seu dinheiro com isso. Não era melhor você comprar tal coisa? Porque as pessoas acham que elas sempre sabem o que é melhor pra você, quando, na verdade, quem tem que saber o que é melhor pra você é você mesmo. Eu, por exemplo, eu não costumo comprar muitas roupas. Por quê? Porque eu trabalho em casa e eu não tenho problema nenhum em repetir roupa e se as pessoas estão reparando e esse tipo de coisa. Eu também gosto de cores muito neutras, então, quando eu compro uma roupa, é porque eu gostei muito dela. Então, eu repito muitas e muitas vezes, se as pessoas estão preocupadas com isso, eu não estou. E eu me sinto muito bem. A mesma coisa com o colecionismo. Graças a Deus as contas estão pagas. E é claro, o colecionismo, ele é como se fosse um certo consumismo, sim. Só que o colecionismo, ele tem curadoria, ele tem um foco também. Já o consumismo desenfreado, que é uma coisa que, inclusive, eu sou contra e que eu acredito que eu não sou uma pessoa consumista justamente por isso. O consumismo desenfreado, ele é levado por propaganda, você compra o que você não precisa, você mantém tralhas desnecessárias na sua casa, você tem coisas dispensáveis, você compra comidas que você não vai comer e acabam estragando só pelo fato de você viu uma propaganda ou você viu alguém fazendo a mesma coisa e você está comprando ou para experimentar ou você está comprando para mostrar para outra pessoa que você também pode, porque, infelizmente, isso é verdade. Muitas pessoas, às vezes, compram coisas que elas não precisam para agradar quem elas nem conhecem. E, às vezes, nem conhecem direito, se for o caso. Um vizinho, um parente, coisas assim. E eu acho que, na verdade, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Então, eu acho que o colecionismo, dá para dizer até que ele é uma terapia, ele é um hobby. Então, não, eu não acho que o colecionismo seja um consumismo, porque o colecionismo tem um foco, o que o consumismo não tem. Tem uma pergunta bem interessante aqui do ViniPimenta6662, que ele mandou aqui. Por que a pessoa coleciona e não usa o que coleciona? Depende da pessoa também. Eu, por exemplo, eu uso tudo o que eu compro. Então, todos os meus jogos, basicamente, só estão as caixinhas aqui. Se eles não estiverem lacrados, é claro, porque, às vezes, eu tenho a versão digital. Minhas, tipo, copo, caneca, de vez em quando eu tiro as minhas canecas e eu uso. E essa é uma discussão, e eu acho que vai muito do colecionador também. Eu acho que tem pessoas que realmente não usam. Elas guardam tudo, tanto que existe essa coisa de colecionar o jogo lacrado, que tem um valor do caramba e tudo mais. Se você rasgar, perde o valor. Bom, eu não tô pretendendo vender a minha coleção. Então, eu abro, exceto quando são embalagens que fazem parte do pacote e aí vão estragar. Então, por exemplo, o meu Resident Evil 2, do game.com, que está aqui, ele tá lacrado porque ele é aquele tipo de plástico que, se você abre ele, você depois não consegue deixar como era. Então, como eu não tenho um game.com, se um dia eu tiver um, a gente pode até pensar em, de repente, abrir. Mas, por enquanto, eu deixo ele lacrado porque eu, primeiro, não tive um motivo pra abrir e, segundo, por causa do tipo de embalagem. Mas eu uso tudo. Eu, por exemplo, meus bonequinhos, meus fungos, eu faço aniversário, por exemplo, eu decoro a minha mesa. Eu fiz isso esse ano, quando eu fiz aniversário. Eu peguei os meus patinhos e coloquei na mesa do lado do bolo. Então, dá pra dizer que eu uso até mesmo os meus fungos. Eu não vou brincar com os fungos. Até porque eles são mais objetos de decoração. Então, eu tô usando justamente pra isso. Como objetos de decoração. Tem uma pergunta aqui do Nick Loro. Ele perguntou assim, ó. O que fez você começar a colecionar produtos de Resident Evil? E foi fácil no início? Então, eu sempre gostei de colecionar coisas. Apesar de eu não ser uma pessoa que compra muita coisa, eu sempre gostei de colecionar. Então, quando eu era criança, eu colecionava Barbies. Todo aniversário, todo Natal e todo dia das crianças, eu pedi o quê? Barbie. Se meus pais quisessem me dar um presente, porque ou eu fiquei doente. E, né? Às vezes, os pais faziam muito isso quando a gente era criança, né? Não sei vocês. Mas, sei lá. Eu fiquei muito dentro de parar no hospital. Aí, vai levar uma Barbie. Eles compram a Barbie pra você ter o prazer de abrir no hospital. Por exemplo, uma coisa que aconteceu muito quando eu era criança, porque eu tinha asma, né? Então, eu tava sempre nos hospital. Então, meus pais sempre levavam uma Barbie pra mim, ainda mais simplesinha. Às vezes, até uma Xuxa, que era pirata. Mas, tava tudo lá na minha coleção. Eu já colecionei papel de carta, eu já colecionei adesivos, eu colecionei matérias sobre os Backstreet Boys. Eu ainda tenho as minhas pastas na casa da minha mãe. Mas, eu acho que a coleção, né? Que acabou indo pra frente mesmo, como vocês podem ver. Foi de Resident Evil. E, na época, como eu não podia comprar jogo original na época, porque era muito caro. Eu colecionava revista. Basicamente, eu juntava dinheiro do lanche. Ou, então, eu juntava dinheiro que, às vezes, eu ganhava de aniversário. Por exemplo, às vezes, um parente não dá uma Barbie pra você, não dá roupa e dá dinheiro. Então, eu sempre fui muito de poupar. Enfim, eu sempre comprava as revistas que saía Resident Evil. E aí, depois de um tempo, eu conhecia uma pessoa que morava no Japão, que era o Sadal. Que ele fez parte do meu fórum. E foi quando eu tive o primeiro contato com itens de fora do Brasil. E aí, sim, eu vi a grandeza da franquia Resident Evil, assim. Porque eu não fazia a menor ideia que tudo aquilo existia. Livros, DVD especial, não sei o que, não sei o que. Eu não fazia ideia que era assim, sabe? Então, um novo mundo se abriu. E aí, eu fui picada pela mosquinha, né? Do colecionismo. Mas, era sempre aquela coisa. Não, eu vou... Primeiro, eu colecionei meus piratinhas, né, gente? Meus piratinhas que, infelizmente, foram todos pro lixo quando eu me mudei, né, aqui pra Curitiba. Porque não deu pra trazer. E eu falei, não, vamos aposentar. Mas, de qualquer forma, pra mim, tudo era de coleção. Não importava se era oficial ou não. Aliás, ainda sou assim. Eu guardo itens que não necessariamente são itens oficiais. Eu tenho, às vezes, esse aqui, por exemplo, é um nome do Resident Evil Database, que, pra mim, é parte da minha coleção. Assim como a estátua do Mr. X, que foi feito pela mesma pessoa. Não são itens oficiais, mas eu gosto de apoiar os artesanatos das pessoas, né? Então, eu considero tudo como item de coleção. Aqueles crochês não são oficiais. Os fungos da Claire e do Mr. X são feitos de biscuit. Mas, eu coleciono mesmo assim, porque, pra mim, qualquer item de Resident Evil é um item de Resident Evil e, pra mim, merece estar na minha coleção. Até porque, antes, não eram itens oficiais. Então, por que eu mudaria isso? Próxima pergunta é do Sr. Lopes e é justamente sobre o que eu estava falando. O que você acha sobre itens de réplicas perfeitas e caprichadas? Quero, manda aí, gente, ó. Se você faz algum artesanato aí, de Resident Evil, me chama na direct do Instagram. Me passa os seus produtos, os preços e tudo, que, aos pouquinhos, aí, eu vou encomendando. Eu encomendei o crochê, né, os crochês. Encomendei os fungos de biscuit. E eu gosto bastante, eu acho que, se é bem feito e é uma peça que seu coração diz que deve estar na sua coleção, então é coleção. Mas isso vai também de pessoa pra pessoa, como eu disse. Tem gente que, realmente, só coleciona item oficial. E eu acho que tá tudo bem. Eu acho que vai do foco da pessoa. Mas eu não sou apegada a esse tipo de coisa. Então, esse spray não é oficial, por exemplo. E é um item que todo mundo sempre me pergunta sobre ele. Me pergunta onde eu comprei. Eu falo, eu ganhei de um inscrito, né, que fez pra mim. Ele fez personalizado pra mim. Você acha que eu vou deixar de colocar um spray maravilhoso desse porque não é oficial? Lógico que não. Isso aqui é pra brilhantar, sabe? Assim como os funquinhos e os crochêzinhos também. Tem uma pergunta do Breno Medeiros, que ela é bem parecida com a dúvida de como começou a coleção. Mas ele também perguntou o seguinte. Se você se sente realizada com tudo o que conseguiu. Beijos, amo você. Obrigada, Breno. Cara, eu me sinto assim. É aquela velha máxima que eu sempre falo. Eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. E eu tenho muita sorte também. É um privilégio pra mim. É ter inscritos que me presenteiam também. E falam, Moni, eu tenho um item aqui que... Ah, tá guardado, mas eu tenho certeza que nesse cenário ele vai tá aparecendo ali. Ele vai ficar mais bonito, ele vai ficar à mostra. Então, eu recebo muita coisa de inscritos também. E eu sempre fico lisonjeada. Porque, pô, a pessoa tá me confiando um item dela, sabe? Então, com certeza eu vou colocar no cenário e tudo mais. E vou ficar muito feliz de tá recebendo esse item. E eu sei a história de cada um dos itens que estão aqui. Porque não é sobre ter mais, mas sobre você comprar também itens que você acha que são legais pra ter na sua coleção, sabe? E eu já vou falar sobre isso de ter mais e ter muito e tudo mais. A próxima pergunta é do Fê Cavicchioli. Já garimpou em brechós e bazares? Fê, qualquer lugar que eu saiba que possa ter alguma coisa de Resident Evil, eu vou garimpar sim. Eu gosto muito de ir em eventos de anime, eventos de games também. Eu cubro a Brasil Game Show todo ano. Agora, esse ano não teve por causa da pandemia. Mas eu fui todos os anos que foram em São Paulo. Desde 2012, eu fui em todas as edições da BGS. E sim, eu gosto de garimpar nas lojinhas. Ver se tem, às vezes, até um chaveirinho, uma coisa diferente de Resident Evil pra comprar, pra coleção. Tem um evento aqui em Curitiba, que é o To Join, que é um evento de Retro Gamers. E, às vezes, alguns compram coisa de lote e, aí, o que não interessa pra eles, eles botam lá pra vender, botam pra rolo. Aí, eu vou, dou aquela garimpada também. Se eu for num sebo, com certeza eu vou garimpar. Todas as vezes que eu viajei, eu garimpei em outros lugares, até em outros estados, fora do Brasil. Então, eu acho muito legal também. E eu gosto, sabe, de achar o item lá. Nossa, ele tá com uma etiqueta, mas não tem problema, sabe? Eu tô pegando, tô levando. Essa etiqueta faz parte da história desse item. Então, mesmo que seja um item usado, ele tá com uma etiqueta ali, não tem problema, a gente tá levando pra casa, né? Adotando, coitadinho, por alguns dinheiros, né? Mas, sim, eu já garimpei, eu já pechinchei muitos itens também. Eu gravei, gente, pra vocês terem uma ideia, eu gravei um podcast com o pessoal do New Game Plus, onde eu falei muito sobre colecionismo. Porque juntou eu, o Dema, que também é colecionador, e o Caio, que é colecionador de Metal Gear. E aí, a gente trocou figurinhas, e eu aprendi muito com eles, e eu também dei umas dicas. E eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo, pra vocês poderem ouvir esse podcast. Porque, cara, é um presente pra quem quer iniciar no colecionismo e tudo mais. E eu adoro, sabe, trocar essas experiências. Eu ia pro Japão, e assim, eu tava muito preparada pra ir pro Japão, pra ir pro Japão, pra garimpar mesmo, sabe? Eu ia levar duas malas, pra vocês terem uma ideia, uma dentro da outra, né? E eu ia levar, tipo, um número limitado de roupas, e aí sair lavar no hotel, porque eu queria socar o máximo de coisa possível comprada no Japão, né? De Resident Evil, eu ia garimpar bastante. Infelizmente, a viagem não deu certo, quem sabe o ano que vem, mas eventualmente eu vou, e sim, eu vou garimpar muito, vou fazer vlogs pra vocês, e é isso aí. A próxima pergunta é do Lucas Amado. Gostaria de saber se você pretende pegar a estátua da Jill do 3 Remake. Eu pretendo sim, tá? Mas, infelizmente, não deu certo. Eu ia pegar no Japão, mas acabou não dando certo, então, infelizmente, eu me lasquei, né? E era uma edição de colecionador que eu queria muito, então agora, pelo menos a estátua da Jill, eu vou tentar conseguir. E se eu não conseguir, eu mando fazer uma réplica, enfim. Mas eu queria muito, sim, ter a estátua da Jill, do Resident Evil 3 Remake. Então, ó, se você tá vendendo a sua estátua da Jill, vamos conversar, me mande uma mensagem no Instagram, instagram.com.br residentevodatabase, que aí a gente, né, a gente negocia. Pergunta do Charles Alcântara. Tem ingresso de algum filme de Resident Evil que você foi ver no cinema? Sim, Charles, eu tenho ingresso de todos os filmes de Resident Evil que eu vi no cinema. Eu acho que os últimos dois eu não tenho, do Retribuição e do Capítulo Final, porque foram cabines, né? Um foi pré-estreia de imprensa e o outro foi cabine. Então, a gente não tinha a... a gente não recebe o canhotinho ali do ingresso, né? Mas dos outros eu tenho, de todos os que eu fui, fui lá na bilheteria, comprei, tudo bonitinho eu tenho. Eu tenho do primeiro filme, lá de 2002, eu tenho, tá meio apagado ainda. Mas eu tenho todos os ingressos, eu vou depois colocar aqui pra vocês. O treinador Damasceno perguntou, qual foi o primeiro produto da sua coleção de Resident Evil? Eu considero os meus piratinhas, né, os meus jogos piratinhas. E também, eu considero todas as revistas que eu comprei. Eu acho que a primeira revista que eu comprei foi uma Gamers, que tinha uma matéria com o detonado do Resident Evil 1 pro Saturno com o Chris. Foi a primeira revista que eu comprei. Eu e meu irmão compramos, assim, e aí ficou pra coleção, né? Também já ganhei uma vez um moletom que um amigo meu, que o pai dele tinha uma estamparia, inclusive fazia as camisetas antigas do Database. Essas agora, ó, vocês podem comprar em residentevodatabase.com barra camisetas, que é um produto feito pela loja, né? Mas comprei lá, né, pra colocar na coleção de vocês. Isso aqui é item de coleção, gente, tá? Isso aqui é um item da minha coleção, tô pensando o quê? Mas, de qualquer forma, ele mandou fazer uma vez pra mim um moletom, que era uma réplica de um moletom que eu vi em um livro, que era... ele era todo vermelho e na manga tinha como se fosse o desenho do símbolo de perigo biológico escrito Biohazard na manga. E também, depois de um tempo, eu ganhei alguns itens, né, do Sadau, que morava no Japão, e esses, sim, eram itens originais. Aí depende de você, de achar o que é o primeiro item. Os que vieram do Japão, originais, ou as revistas, os jogos piratas e o moletom réplica também contam. Aí vai de cada pessoa. A pergunta é do Guilherme CMMV18, qual deles você tem há mais tempo? Bom, uma pergunta bem semelhante com a anterior, né, que é quais itens eu tenho há mais tempo? Gente, eu ainda tenho todas as minhas matérias de revistas, eu tenho duas pastas lotadas, repletas de matérias de revistas. Inclusive, se você tem revistas com matérias de Resident Evil, que você ia jogar no lixo, por favor, não faça isso. Nem que você arranque só as páginas da matéria. Manda pra nossa caixa postal, manda por carta registrada. Sai super baratinho. Manda aqui pra gente, que eu vou mostrar tudo no Instagram. Eu sempre mostro tudo que o pessoal me manda. Manda pra mim, que eu vou colocar na minha pasta. Não deixa esse tesouro ir pro lixo, pelo amor de Deus. O lixo de um é o tesouro dos outros. Então, não joga no lixo, por favor. É isso, sim. Essa revista da Gamers mesmo, que eu falei, eu tenho até hoje na minha pasta. E é um dos primeiros itens que tá dentro da pasta mesmo. Além de outras matérias de revistas, capinhas, às vezes, de jogo pirata, que eu guardei dentro da pasta também. Enfim. Qualquer hora, deixa aí nos comentários se vocês querem vídeo mostrando as minhas pastas de Resident Evil. Sério. Que aí a gente pode conversar. E não é aquela pasta lá da presidente do fã clube, mas que demais. São outras duas pastas. Além daquela, da presidente do fã clube, ainda tenho mais duas pastas repletas de matérias de revistas falando de Resident Evil. Bom, gente, eu acabei de fazer uma cagada aqui e eu apaguei uma mensagem errada, que era perguntando qual o item mais valioso da coleção. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa pergunta pra responder por último. Porque eu acho que é uma pergunta bem polêmica aqui, né? Então, vamos lá. A próxima pergunta é do GDD Gustavo. Você tem alguma meta estipulada ou simplesmente ter o máximo de itens de Resident Evil possíveis? Isso também vai de cada colecionador, Gustavo. Eu, o meu foco na coleção, ele é cíclico. Então, tem épocas em que eu foco em comprar jogos. Eu quero fechar a coleção com os itens de jogos. Não, agora o meu foco são os fungos. Agora o meu foco são revistas. Agora o meu foco são os livros. Agora o meu foco... Então, eu sempre tive alguns focos. Eu, por exemplo, eu tenho épocas também. Então, tem épocas em que eu tô mais interessada em livro. Ou então... Também, às vezes acontece de você ver alguma coisa com um preço bom. Porque o colecionador, ele sempre tem aquela listinha, né? A sua lista de desejos de coisas que ele quer comprar futuramente. E depois ele vai riscando conforme ele vai conseguindo. Ou não. Às vezes aquilo ali fica ali pra sempre. Porque tem coisas que são muito inacessíveis. Eu quero ter o máximo possível. Mas eu não foco em... Eu quero ter tudo, né? Eu acho que todo colecionador quer ter o máximo de itens possíveis sobre aquele assunto que ele gosta. Porque é isso que faz uma coleção. Mas eu acho que eu não preciso ter tudo. O famoso não tem tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. E aí, o gostoso de você colecionar, eu acho que é justamente isso. Que você nunca tem tudo. Então, você tá sempre buscando alguma coisa... Alguma coisa que você não tem. E isso que é o gostoso. E aí, depois você passa pra uma próxima pendência. E assim vai indo. A próxima pergunta é do Pedro Silva. Algo de colecionador que você deseja ter. Nossa, Pedro. Tem muitas coisas. Eu acho que tem uma coisa em particular que eu queria muito ter. E que eu não aproveitei quando eu deveria. Que é uma action figure da Jill, da NECA. Que é com a roupa do Resident Evil 1. Que é tipo o Funko, só que é uma action figure. Eu sempre fiquei postergando. Ah, depois eu compro. Ah, uma hora eu compro. Uma hora eu compro. E agora a gente tá com o dólar e a 5 reais. E tipo, os itens da NECA são caríssimos, né? E são raros. Então, agora tá tudo muito caro, né? Assim, edições de colecionador eu gostaria de ter também. O Resident Evil Zero de PS3 físico. Japonês, que eu não tenho, eu gostaria de ter. Não precisa nem ser a edição de colecionador. Pode ser só ele. Pode ser só o jogo. Eu lembro que a época do Revelations 2, eu cheguei a comprar, a fazer a reserva da edição de colecionador. Mas aí depois eu fiquei sem dinheiro, aí eu cancelei. Então, é uma coisa que eu lamento, assim. Eu me arrependo de não ter ido pra frente com essa negociação, com esse negócio. Ai, deixa eu ver, gente. Entre muitas outras coisas, assim, tipo... Tem coisas no Japão que são animais, assim. Tipo, o conjunto de chaves da mansão. Eu não precisava nem ser o original, juro pra vocês. Eu acho que não precisava nem ser o original. Por mim, podia ser uma réplica. Então, assim, se alguém souber fazer uma réplica muito bem feita, porque aí também eu sou exigente. Dá licença, sou virginiana. Se alguém souber fazer uma réplica muito bem feita das chaves da mansão, se eu mandar a foto e a pessoa falar, eu faço a réplica bonitinha, de alumínio, do tamanho igual, do mesmo tamanho, me manda mensagem no Instagram também, por direct, que a gente conversa a respeito, que aí eu mando fazer. Assim como as da delegacia, né? Que veio na edição europeia de colecionador do Resident Evil 2, só que a minha foi a americana. Eu deixei pra pegar a americana mesmo e me arrependo também, porque é que ia sair bem mais caro, né? E eu me arrependo, porque hoje você não acha as chaves da delegacia, mas também tô aceitando réplicas aí. Se você souber fazer, é nóis. Mas se você quiser negociar, barganhar comigo se você tiver e quiser me vender. Lembrando que assim, né, gente, também, não vai me arrancar o couro porque colecionador não é besta, não. Porque se fosse pra pagar caro, já tinha. Então também não veio a querer me fazer de otária, não, porque tem gente que acha que colecionador é tudo otário, mano. Vocês já viram, né, meu vídeo lá? Vocês viram meu vídeo, né, gente? Do... Analisando os preços no Mercado Livre. As pessoas acham que colecionador é palhaço, gente. Pelo amor de Deus, não é assim, não. Eu valorizo cada centavo que eu ganho, Brasil. Eu valorizo cada centavinho. É, rapá. E agora sim, eu vou responder a pergunta que eu deixei pro final, que é o item mais valioso da minha coleção. Nossa! Qual será? Qual será? Já deixa aí nos comentários qual que vocês acham que é o item mais valioso da minha coleção, assim, aquele que é o item pica das galáxias. Eu vou responder pra vocês qual é o item mais valioso da minha coleção pra mim. Todos? Não importa o preço que eu paguei. Pra mim, não importa quanto eu paguei, se eu ganhei, se ele custou 10 mil reais, ou se ele custou 1 real. Eu valorizo cada um dos itens que eu tenho. Cada um dos itens. Alguns foram presentes, alguns itens muito caros foram presentes, enquanto também eu já ganhei chaveiro, pingente. E é o que eu disse. Eu sei a história de cada um desses itens que eu tenho no meu acervo. Então, pra mim, todos eles são valiosos. Quem é? Eu acho que não são todos os colecionadores. Tá, eu acho que são. Talvez a maioria, né? Mas eu acho que isso que é o importante na hora de fazer coleção de alguma coisa. É você conhecer a história daquele item. Você lembrar onde você comprou. Sabe? Porque comprar por comprar, isso pra mim é acúmulo, não é coleção. Isso é acúmulo. Tô acumulando coisas aqui, sem um filtro, sem me importar. E eu acho que pra você chegar ao ponto de ser um colecionador, é porque você se importa com isso. Então, cada um dos itens que entrou aqui, são extremamente valiosos pra mim. Muitos itens eu ganho em evento, quando eu vou. E as pessoas, às vezes, me dão um desenho, sabe? Um desenho da Jill. Eu recebo na caixa postal. Na minha pasta tá cheio de desenho. Que eu ganho da galera e o pessoal me dá nos eventos. E eu fiz esse desenho aqui da Jill, ó. É de presente pra você. E todos eles estão na minha pasta, sabe? Agora, se você tá falando de valor de dinheiros, né? Valor de dinheiros. Eu acho que é a maleta de quinto aniversário, né? De Resident Evil, que saiu no Japão. E ela vem com um monte de coisas. Eu fiz um unboxing dela aqui no canal. Então, não vou mostrar aqui. Por quê? Porque eu quero que você vá lá ver meu unboxing? Sim, porque essa maleta é muito pesada. E foi muito difícil fazer esse unboxing. Então, eu vou deixar ele nos cards aqui. O vídeo desse unboxing da maleta. Mas, realmente, eu acho que é o item mais caro que eu tenho. Eu acho que sim. Então, é, não sei. Eu tenho a long box. A caixa long box do Resident Evil 1 também. Mas eu ganhei. Ganhei de um amigo meu. O Bruno. Ele tinha essa caixa. E a capinha tava até meio solta, né? A capinha de papelão, assim. É uma capinha de papelão grudada numa caixa de plástico. E aí, ele me deu. Ele falou, ah, tipo, eu não tô só apegado a ela. Você quer? Eu falei, claro. Eu já tava gostando. Por favor, vai que você desiste. E ele pegou e me mandou, sabe? Então, ela tá aqui até hoje, né? E, enfim. Vocês veem. Eu tenho esse Resident Evil 1 database feito em resina, que eu amo também. E foi feito por um inscrito também. Então, enfim. É aquilo. Não importa quanto custa. Eu acho que as coisas... Depende. Às vezes, o preço não necessariamente quer dizer um valor. Então, tem outros itens raros aqui também. E eu sempre faço unboxing de várias coisas, tá, gente? Então, dê uma olhadinha. É aqui que vai ter uma playlist só de colecionismo, que eu vou montar especialmente pra esse vídeo aqui. Então, tem vários unboxings aqui. Bom, deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostariam de ver mais vídeos assim sobre colecionismo. Quais itens vocês gostariam que eu mostrasse em vídeo aqui no canal? Eu já fiz vídeo mostrando os meus jogos de PS1, PS2, PS3, de PS4, de GameCube, de Wii. Já mostrei meus Funkos. Eu já mostrei edição de colecionador do Remake, edição de colecionador do 2. Mas, quais itens vocês gostariam que eu mostrasse que eu não mostrei ainda? Então, deixem aí nos comentários que eu posso mostrar. E, claro, quero saber se vocês querem que eu mostre as minhas pastas com matérias de revistas. Tem matéria de jornal, matéria de revista, tem ingresso, tem capinha de jogo pirata. Tudo dentro da minha pasta, das minhas pastas de coleção também. Então, deixa tudo aí nos comentários. E vamos fazer o seguinte, ó, se esse vídeo chegar pelo menos, pelo menos, tá, em 7 mil views, eu mostro uma das pastas. Vamos fazer assim? Porque geralmente vídeo de colecionismo flopa, né, porque a galera não... Ah, não curte muito, não sei. Vamos ver. Vamos ver se a gente faz isso, então. Vamos pôr uma média aí de 2.500 likes? Vamos, vai. 2.500 likes tá bom. Aí eu mostro uma das pastas e 7 mil views. Pelo menos, vai. Pessoal, não se esqueçam que vocês podem apoiar o Resident Evil Database a partir de 1 real por mês, lá no padrim.com.br, barra Resident Evil Database. 2,99 por mês, sendo membro do canal do YouTube, clicando no botãozinho seja membro. Ou sendo um sub ou um prime lá na plataforma de cor roxa, né, que o YouTube não gosta e que a gente fale. Mas vai estar no primeiro comentário fixado o link ou aqui também, um redirecionamento pra vocês. A partir de 9,90 por mês, você pode dar o sub pra nós e aí você vai ter acesso a diversas recompensas. Eu também coleciono vergonhas que eu faço no YouTube, por que não? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri